Abre! 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 Coração! Coração tá... Muita calma na cadeira, muita calma! Respira fundo! Agora está... Será que cómics que deixaram todas isso? Aí tem alguma coisa, não é possível? Não é possível! Cantando as mulheres? Não! Dizeram que dá 700, né? Aí tem coisa! Não é possível! Não é possível! Não é possível! É uma experiência! É uma experiência! Abre! 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 A gente se vê no outro lado. Uau, é pro! É tão bonito! O que eu sou? O que é? O que é? Ele é um lado. A gente se vê no outro lado. O que você vê no outro lado? O que você vê no outro lado? O que você vê no outro lado?